Alô, torcedor azulino! Neste domingo o Leão vai entrar em campo na Série C, contando com o Fenômeno Azul para empurrar o time rumo a mais uma vitória no Bairrão. O Leão pega o Gavião Carcará a fim de seguir em sua arrancada rumo à classificação. E você já sabe, todas as emoções dessa partida você curte aqui com a Super Marajoara! Clube do Remo vs Tombense! Às 15h30 começa a preliminar com toda a nossa equipe de esporte, imagens, bastidores da galera e conteúdos exclusivos que só a Super pode te oferecer! E às 16h30 a bola rola com nossa transmissão ao vivo no YouTube, TV Marajoara 50.1, site, aplicativo, portal e redes sociais! Vamos torcer juntos, torcedor! Série C com emoção é na Super Marajoara, onde o futebol tá na cara! Oferecimento à Província do Pará, Banca do Sucesso Home Center, Sapataria Paraibana, Avistão e RT Veículos!